Pessoas, Blast Global vai sair agora dia 10 de janeiro, vai ser liberado aí e tem aí algumas chances de vocês conseguirem uns pré-rewards antes do jogo sair. Já começarem o jogo aí cheio de recompensas, beleza? Bora lá pro vídeo pra vocês entenderem como é que funciona? E aí pessoas, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? É, bar? Seguinte, vocês sabem que eu não sou muito de ficar indicando jogo e dando link de referral, né, pra jogos, etc, né? Vocês viram que eu nunca fiz esse tipo de coisa aqui no canal, acho que o máximo que eu cheguei próximo aí foi de colocar o link de referral do Bluestack, né, quando eu era parceiro e tal. Mas esse aqui é um jogo que, de fato, eu pretendo jogá-lo e trazer pro canal quando sair, tá? Porque é um jogo que eu já joguei quando ele não era NFT, né, e agora ele tá vindo pra NFT, então é um jogo bacana aí pra jogar. AAA e que você ainda consegue, talvez, fazer alguns dinheirinhos aí, né? Mas já falei aí, galera, não esquenta a cabeça com esse negócio de ficar ganhando dinheiro com o jogo, não, que isso aí é a grana do churrasquinho no fim de semana, não é pra ficar rico. Então o que acontece é o seguinte, o Bluest, ele vai sair agora dia 10 de janeiro, tá? Vai sair aqui, ó, inclusive tá aqui, ó, o Twitch oficial dos caras, tá? O Twitter oficial deles aqui, ó, global. Vai sair agora dia 10 de janeiro. E vocês podem estar se registrando por essa página aqui, ó. Então vocês registram lá. Eu vou deixar o meu link aí. Eu vou deixar os dois links, tá? Vou deixar o link normal aqui e vou deixar o link com o meu ID. Então se vocês quiserem, vocês vão pelo meu ID ou vão só pelo link global. Aí fica aí com vocês aí. Mas é o seguinte, é, quem conectar, quem fizer o pré-registro vai ter essas coisas todas aqui dentro do jogo, ó. E como já foram alcançados essas metas aqui, ó, também vai ter essas coisas aqui, tá vendo? Depois que você faz o registro, você ainda tem a oportunidade de ganhar outros rewards, tá vendo? E pra ganhar esses outros rewards, você pode estar fazendo isso daqui, ó. Conectando no Twitter dos caras, Discord, conectar o seu Facebook lá. Aqui são todas as chances que você tem de ganhar. E conectar a tua carteira Pocket Buff, tá? O que é Pocket Buff? É essa carteira aqui, ó. Que é a carteira da onde você vai receber as criptomoedas. Pra aí depois você poder jogar ela na tua MetaMask. Ou qualquer outra carteira que você tiver que jogar lá, beleza? Eles têm uma carteira própria. Eu vou deixar esse link aqui também, tá? Aí na descrição. Pra vocês poderem fazer direitinho. Mas dá pra acessar por ali também, tá? Tem todo o esquema aqui de como que você pega e coloca o teu... Pega o teu endereço da carteira e linka aqui, né? Pra poder estar participando da promoção, tudo direitinho. Certo? E pra vocês tentarem já iniciar um game já com um NFT, né? Gratuito. Basta vocês se pré-registrarem e submeterem lá o seu... Sua Pocket Buffet, né? Lá no Discord dos caras, beleza? Então tem que se registrar no Discord dos caras também. Não esquece disso aqui. Ah sim, pessoas. Antes que eu me esqueça, o mesmo endereço que vocês registrarem aqui... É bom que vocês tenham ele lá na sua carteira Pocket Buffet também, tá? Pra não dar nenhum erro, beleza? Então vocês registraram aqui. Se vocês pegaram a sua Pocket Buffet pelo Android... Aí registra o mesmo endereço, né? Pra estar tudo certinho. Porque vocês vão precisar vincular isso daqui lá dentro da carteira também. Lá dentro da carteira tem um esquema pra você vincular também o seu endereço Steam. Você também ganha mais alguns rewards, tá? Eu não consegui registrar lá porque tá dando um erro de muitos reloads. E aí eu não tive paciência, então eu deixei pra lá. É, vocês podem tentar conectar o seu endereço lá da Steam aqui pela Pocket Buff, beleza? Eu vou tentar mais algumas vezes. Caso eu consiga, vocês vão ver que vai estar aí na descrição ou no primeiro comentário. Mas se não tiver, é porque eu não tive paciência de fazer. Eu detesto quando eu vou fazer alguma coisa num programa desse tipo e ficar dando erro, cara. Ah, eu tenho zero paciência pra esse tipo de coisa. Tento duas vezes, não deu, não deu. Acabou. Tem as classes aqui. Deem uma boa olhada nesse site aqui que vocês vão ver que é bem bacana, cara. Gamezine Triple Way. Cara, eu já tava querendo jogar isso daqui na época do lançamento que teve o beta. Mas eu não consegui participar do beta porque eu tava fazendo o beta do Mireme. E o beta do Bless saiu meio que escondidinho. Eu fiquei sabendo muito em cima da hora e aí acabei não indo participar, né? E no beta tinha que ter um NFT. Então acabou que ia ter que pegar o NFT, etc. Acho que tava R$50 na época o NFT. E aí eu acabei não pegando. Mas agora eu tô bem afim de participar. Vai sair agora no dia 10 de janeiro. Eu tô bem afim de participar disso daqui. Beleza? Então é isso. Tem que ter a continha aqui certinho. Tem que ter a tua carteira Pocket Buff. Eu vou deixar aí também o link da carteira Pocket Buff. Se vocês quiserem saber um pouco mais, tem aqui o white paper dos caras. Que eu vou deixar aí também. Tá tudo em inglês, tá? Então traduz aí se vocês quiserem dar uma olhada no white paper inteiro. Pra entender como é que vai funcionar a questão aí das cripto, etc. Mas é um jogaço, cara. É um jogo que assim, eu fico até triste que ele tenha caído, né? A comunidade tenha abandonado ele um pouco. Mas eu acredito que foi mais por questões da administração do que do jogo em si, tá? Na época que eu joguei ele, eu achei ele muito, muito legal, assim. Então é isso, galera. É, vocês viram que eu tô até meio sem jeito, assim. Que eu não sou muito de fazer esse tipo de coisa. Mas tá aí. Uma oportunidade bacana de jogar um jogo legal. E talvez aí vocês conseguirem fazer alguns dinheirinhos, beleza? Então espero que vocês tenham gostado aí. E se gostou desse vídeo, não esquece de fazer aquele rolê todo lá. Se inscreve, compartilha, deixa o like. E... Esqueci. Ai, ai. E comenta. Comenta que é legal que o comentário engaja o canal, beleza? E vamos, vamos, vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. A gente já tá quase chegando aí nos mil inscritos. Daqui a pouquinho a gente chega lá. É isso. Então, falou. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto